A saudade vai passar e o amor já vai chegar Então canta que a beleza volta pra te encantar Um sonho tão pequeno que um dia escondeu Eu escolhi Plaza Norte porque tem muito mais ordem A gente e o público é espetacular E nos dá a oportunidade que em Plaza Tradiciones De poder ter nosso próprio mercado Porque há... Hace cuchos, picarones, etc. Mas não tem uma competência frontal com alguém Comecei em Breña como ambulante O único centro comercial que me abriu as puertas foi Plaza Norte Nos dieron a oportunidade de crescer Foi um conceito único que não se avista em outro centro comercial Donde se tratava de reunir o melhor da gastronomia peruana Era como uma alternativa ao que temos no patio de comida Plaza Norte nos dá capacitaciones Nos mostra como atender ao cliente O meu personal é capacitado por charlas que dan aqui Promociones, publicidade Plaza Norte actualmente está brindando oportunidades A empresas novas, com produtos novos e produtos innovadores Comparando do primeiro ano até a fecha que temos Nossas vendas aproximadamente crecen de 20 a 25% anuales E isso vai crescendo também conforme vai avançando O crescimento do centro comercial En cuanto a crescimento e proyecciones É o melhor que nos pode acontecer Estaremos vendendo fáciles, o triple Le digo, não um dia particular E não me equivoquei Acertei Eu cresci como pessoa e como negociante Mais que nada aqui em Plaza Norte Que se me deu a oportunidade de vir aqui trabalhando Realmente eu me sinto feliz Me sinto em casa Donde inicié E onde de verdade que não penso ir em muito, muito tempo Me sinto em casa E onde? Sim